A placa de vídeo, o mínimo recomendado, seria uma GTX 1060, seria da NVIDIA agora, porque as placas da TI ainda não oferecem suporte, na verdade nem a TI que não oferece suporte, a TI Radeon, são as outras placas de vídeo, a outra competidora, não é que ela não oferece, é que a Engine não oferece suporte ainda dessas placas, só que no futuro tende a mudar. Então eu sempre recomendo isso da NVIDIA, no mínimo a GTX 1060, porque aí você já consegue usufruir de possibilidades como a GPU Lightmass, que é um render muito rápido, muito rápido, então você já consegue usar isso, antes disso também, certo, você consegue, mas esse é o mínimo recomendado por mim, certo? Tchau, tchau.